Em centro do Guilherme, contamos com a mais completa loja da cidade, loja renovar, loja renovar. Temos móveis e eletro, tudo com a maior facilidade, e os melhores planos de pagamento, e o super atendimento. Aqui você vai encontrar, móveis e eletro do médico, para o conforto e embelezamento de sua casa. Pois vem aproveitar nossa super promoção. Vem aproveitar nossa promoção porque é por tempo limitada, é somente enquanto durar o estoque. Aqui você vai encontrar, cozinha completa, R$199,00 a parcela. Mesa em mármore, a partir de R$69,00 a parcelinha. Rack para TV, som e DVD, só R$24,00 mensais. Consulto de sofá, a partir de R$79,99. Panela elétrica, só R$26,00 a parcela. Liquidificador, só R$18,00 mensais. Guarda-roupa, R$59,00 mensais. Armário para cozinha, e aproveite. Porque essa promoção é por tempo limitada. Não perca tempo e aproveite nossa promoção. Sornalosa Renovar. Estamos localizados na Rua do Comércio, em Centro do Guilherme Maranhão.